Na vasta e deslumbrante savana africana, um novo ciclo de vida começa com o nascimento de filhotes, que emergem em um mundo repleto de desafios e perigos. Este ambiente, tanto majestoso quanto implacável, exige que esses recém-nascidos aprendam rapidamente as regras da sobrevivência. Desde o primeiro instante, eles estão conscientes, mesmo que de forma instintiva, de que a luta pela vida se inicia com o primeiro respirar. Após longas semanas de seca, as tão esperadas chuvas finalmente chegam. Com elas, as vastas planícies africanas são revigoradas, cobrindo o solo árido com uma exuberante vegetação. Este renascimento da Terra não apenas oferece alimento, mas também representa uma nova esperança para os recém-nascidos que surgem em meio a esse cenário. É um momento perfeito para a vida florescer, mas também para as armadilhas da natureza se tornarem mais evidentes. Entre os gigantes da savana, um pequeno elefante vem ao mundo. Pesando quase 100 quilogramas ao nascer, ele se esforça para se erguer sobre suas pernas ainda desajeitadas. Cada passo é um desafio, ele precisa não apenas de força, mas de um instinto aguçado para navegar neste novo ambiente. Embora seja impressionante em tamanho, esse jovem elefante é frágil e vulnerável, um alvo atraente para os predadores que espreitam nas sombras. A presença da mãe é um conforto, mas ela também tem seus próprios desafios a enfrentar na busca por alimento e segurança. As mães, em todo o reino animal, possuem métodos únicos para proteger seus filhotes. Enquanto algumas criam suas crias em grupos coesos, outras se veem forçadas a ocultar seus recém-nascidos para evitar a atenção indesejada. Nesse delicado equilíbrio, o instinto de proteção prevalece. Na segurança de um abrigo rochoso, um filhote de leão, frágil e cego, encontra seu caminho, guiado pelo olfato, em direção à mãe. Com seu peso de menos de um quilograma, ele é incrivelmente vulnerável e necessita da proteção materna para sobreviver aos primeiros dias críticos de vida. Os leões, majestosos caçadores, também enfrentam suas próprias lutas. A mãe, ao se afastar para caçar, deixa seus filhotes temporariamente sojinhos. Essa separação, embora necessária, expõe os pequenos a perigos iminentes. A fúria dos predadores é uma realidade constante na savana, e o risco de um novo macho assumir o controle do clã pode resultar na morte dos filhotes que ele considera uma ameaça. É um mundo onde a sobrevivência é uma questão de minutos, e cada respiração pode ser um desafio. Na savana, não apenas os grandes herbívoros enfrentam dificuldades. As cheitas, com seus filhotes recém-nascidos, também vivem em constante estado de alerta. Esses pequenos felinos, nascidos em um ambiente aberto, são incapazes de seguir a mãe nas primeiras semanas de vida. A sobrevivência depende de permanecer oculto, invisível e silencioso, evitando qualquer som que possa atrair predadores. Em seu nascimento, esses filhotes pesam apenas 150 gramas, um peso insignificante em um mundo cheio de ameaças. A mãe Chita, consciente da vulnerabilidade de seus pequenos, vive em um estado de estresse constante. Ela sabe que cada saída para caçar pode ser a última vez que verá seus filhotes. Para garantir a segurança deles, ela desenvolve táticas de distração, criando uma ilusão para confundir predadores. Durante as primeiras semanas, o abrigo e a calma são essenciais, e os filhotes devem aguardar pacientemente pelo retorno da mãe. O crescimento dos filhotes de Chita é um processo fascinante. Com o passar dos meses, eles se tornam mais autoconfiantes e exploradores curiosos. O vínculo entre os filhotes se fortalece, e eles aprendem a se apoiar mutuamente em um mundo repleto de perigos. Cada passo em falso, cada som inesperado, é uma oportunidade de aprendizado. A camaradagem entre eles é uma parte crucial de sua formação, pois se prepararão para enfrentar a savana juntos. Enquanto isso, os pequenos sulicatos também estão começando suas vidas sob a vigilância atenta de suas mães e babás. Com apenas 10 dias de vida e pesando menos de 100 gramas, eles precisam de proteção constante. As babás têm a responsabilidade de garantir que o ambiente esteja seguro antes de liberar os filhotes para a exploração. O mundo exterior é um lugar assustador e desconhecido, mas a curiosidade é um impulso poderoso. A primeira saída é um marco, repleto de incertezas e maravilhas. A vida na savana é uma dança delicada entre o instinto e a curiosidade. Cada pequeno suricato, ao sair de sua toca pela primeira vez, se depara com uma nova realidade. O cuidado das babás é fundamental. Elas garantem que os filhotes permaneçam seguros enquanto exploram. É uma experiência transformadora, onde a vida e a morte se entrelaçam em um ciclo interminável. Na savana, cada espécie apresenta uma nova perspectiva sobre a luta pela vida. Desde os robustos elefantes até os ágeis leões e as astutas chitas, todos compartilham o mesmo desafio, sobreviver em um ambiente que não oferece garantias. Cada recém-nascido é uma promessa de continuidade, mas também um lembrete da fragilidade da vida. O rinoceronte branco é um símbolo de força e coragem na savana. Com apenas dois meses de vida e pesando cerca de 100 quilos, este filhote já demonstra um espírito indomável. Assim que nasceu, levantou-se em menos de meia hora, pronto para explorar seu novo mundo. Em poucos instantes, já estava correndo, descobrindo cada canto de seu habitat. Na natureza, a velocidade é uma aliada essencial para escapar de predadores. Quando não estão se divertindo em um refrescante lamaçal, os filhotes são verdadeiros exploradores, aventurando-se em seu ambiente e mostrando um instinto natural de curiosidade. As fêmeas, protetoras intensáveis, utilizam seus poderosos chifres para defender seus filhotes. Esses chifres são compostos de queratina, o mesmo material que forma nossas unhas e cabelo. Assim como esses, os chifres dos rinocerontes têm a incrível capacidade de crescer novamente se forem danificados, simbolizando a resiliência desta magnífica espécie. Esta curta jornada pode parecer insignificante, mas para os habitantes da savana, cada movimento exige uma vigília constante e um esforço que pode ser devastador. As criaturas aqui, especialmente as mães, vivem em um estado de alerta perpétuo, onde o descanso é uma raridade e o cansaço, uma constante. O calor do dia, combinado com a ameaça constante de predadores, transforma até mesmo os momentos de paz em algo fugaz. Se você ficou encantado com os filhotes da savana, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Junte-se a nós nessa jornada fascinante pelo reino animal. Junte-se a nós nessa jornada.